Eu não aguardo! E vou, e vou, e vou! Dono! Dono! Quando eu me cuide? E mamão? Aaaaaah! És? Lucu! J caso! Cknifek outro! Deveja Diem! Ontem você! Não posso shampir! A junior! Não posso ele já se roja! Ele vai só um queremos porque haciousing ele! Você persona que diz ela não merece! Porque é certo! O que é isso? Não! Eu vou pegar ali! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui!